Estamos na última semana de desafios e é a última semana de novas moedas, que é a semana 10 da temporada 4 de Fortnite Battle Royale. Estamos nas últimas oportunidades para alcançar o nível 100. Como aconteceu na semana 9, temos o mesmo número de moedas. 4 moedas verdes, 3 moedas azuis, 2 moedas roxas e 2 moedas douradas, totalizando 11. Antes da localização das moedas, nos ajude se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Você não quer perder todas as dicas de Fortnite, né? Quer ajudar mais ainda o Play Replay? Use a tag Play Replay BR no programa Apoie um Criador da Epic Games. Você pode gastar os seus e-bugs ou comprar jogos da Epic Store utilizando essa tag. Vai estar dando uma força enorme pra gente, valeu! Todas as moedas da semana 10 da temporada 4 de Fortnite Battle Royale já estão no mapa. Lembre-se, se não aparecer para você, tente mudar o modo de jogo e voltar para o Battle Royale. É garantido que elas aparecem. Quem ainda não pegou todas as moedas da temporada 4, não se preocupe. Dá tempo de correr atrás do prejuízo e você pode utilizar nossos guias aqui no canal ou no nosso site. Os dois links vão estar aqui no card e aqui em cima. Então bora pegar as moedas? Em cima da casa, à esquerda do Bosque Choroso, pegue a moeda verde. À esquerda do Litoral Límpido, próximo à Árvore Caída, pegue a segunda moeda verde. À direita do Castelo do Coral, em cima do Morro, está a terceira moeda verde. Ao norte das Indústrias Stark, pegue a última moeda verde. Dentro da construção, destrua o Galão de Água e pegue a moeda azul. Na casa, ao norte do Lago da Preguiça, desça todos os andares, destrua a poltrona e pegue a segunda moeda azul. Na ilha, ao sul da ilha de Fortnite. Dentro da casa, destrua o móvel e pegue a última moeda azul. Ao norte da Via do Varejo, entre as duas montanhas. Não esqueça de construir a estrutura para pegar a moeda roxa. Ao norte do Pântano Gloop, pegue a moeda roxa no meio da moita. Para pegar essa moeda dourada, é preciso derrotar o Doutor Destino. Pegue o cartão do cofre e abra ele. A moeda está dentro do cofre. No cemitério dos sentinelas, acima da cabeça de uma das sentinelas caídas, existe a moeda dourada. Pegue ela e complete essa missão. Parabéns! Finalmente pegamos todas as moedas dessa temporada. Que tal comemorar com a gente, se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei aqui embaixo? Lembrando que esse não é o fim dos mistérios da temporada 4 de Fortnite. Ainda podem investir novas missões secretas para concluir a história do gnomo android. Valeu o apoio durante toda essa temporada. E fique ligado que vamos postar mais vicas no canal de Fortnite. Valeu! Aproveitando esse fim de tela, que tal conhecer outros vídeos nossos? Temos o Você Se Lembra, apresentado por mim, sobre jogos retrôs. E quem sabe você não quer ver análise de outros jogos. Confere aí, gente!